Fala galera, vamos lá, bora pra cima, vamos começar aí a sexta-feira gente, hoje sexta-feira dia 21 de junho É isso aí, nós estamos passando na metade do ano praticamente Agora meio-dia e 10 tá gente, quilometragem do carro zerada né, saindo de casa aqui ó, passando pelo auto shopping Primeira corridinha da InDriver tá gente, uma corridinha aqui de 11 reais, corridinha bem curtinha Vai levar ali né, no ponto B, como vocês podem ver no mapa ali, 99 está 70 centavos A 99 deve estar reembolsando aqueles valorzinhos que ela tá dando agora, não sei do que, 7, 8, 9 centavos Reembolsando, e ela não manda do que que é essas recompensazinhas, mas era pra estar zerado E vamos pra cima né gente, que Deus abençoe que nós temos aí uma sexta-feira abençoada, tanto pra mim quanto pra vocês E vamos lá né, vamos embora, vamos começar o dia Não me conhece, tá chegando novo no canal? Prazer, meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018 Sempre trazendo conteúdos aí pra tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento, melhorar seu dia a dia de trabalho E mostrar a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar Vamos lá tá gente, vamos buscar esse primeiro passageiro aqui pra mostrar o nosso dia na prática pra vocês aí Daqui a pouco a gente volta 1h34, mandamos até o momento em 32km e fizemos tá gente 70 e 51 na 99 E na Indriver ali tem mais R$9,90 Eu tô aqui no Uberaba de baixo tá gente, acho que é Uberaba de baixo aqui né Vim com a corrida 99 Plus aqui né Acabei engatando algumas corridas ali na sequência, 99 Plus Tem até uma dinâmicasinha aqui tá gente Mas se pegar estradão de chão agora O carro acabando de começar o dia não dá certo não né Vou tentar cortar aqui por dentro do bairro aqui pra gente não pegar essa estrada de chão ali Tá uma demanda legal até agora na hora do almoço Foi interessante ó, tá aumentando a dinâmica Só a única coisa que não tem corrida tá gente Mas Negócio né Daqui a pouco tem que aparecer alguma coisa Eu vou andando devagarzinho Esperando pra ver se chama alguma coisa Tô só com 99 negocia, 99 Plus ativado E a Indriver né Então tamo aí esperando ver se chama alguma próxima corrida Mas uma hora Deu ainda uma hora e meia de trabalho E já fizemos aí já R$80 Então tá o início de sexta-feira aí bem Muito bom Vamos ver se continua né Como eu falei aí ó Cantou o Mindriverzinho aí ó R$25 Indo lá pro centro Passageiro ofereceu R$22 Eu ofereci R$25 Aceitou Eu tô bem próximo do passageiro aqui tá gente Então vamos lá fazer essa corrida ali ó Bem pertinho aqui Vamos lá aí Lá do centro provavelmente a gente tem mais chance De pegar a corrida dos 99 Plus Do que aqui no Uberaba tá Então vamos lá Quatro horas da tarde Quatro e quatro né Dando aí praticamente quatro horas de trabalho tá gente Estamos aí né No Pinheirinho Tentando ver se a gente consegue né Pegar alguma corrida aí Indo pro sentido centro de Curitiba né Já tá até aparecendo uma dinâmica lá Eu acabei pegando uma corrida longa Lá do Pilarzinho Indo pro Pra São José dos Pinhais E de São José dos Pinhais Peguei outra vindo aqui pro Pinheirinho tá gente Fui pra São José R$38 E voltei aqui pro Pinheirinho R$33 E até o momento a gente conseguiu fazer aí né R$162 R$32 na 99 né Em quatro horas de trabalho Mais R$32 e R$39 na InDriver tá gente Então já estamos aí né Com R$194 em quatro horas de trabalho Dando aí praticamente quase R$50 a hora né Mas estamos acima dos R$40 a hora Mesmo aí nos horários de baixa demanda ali Que é depois das duas horas da tarde Até as quatro R$4 e meia É um horário que geralmente dá uma caída no movimento Hoje a gente conseguiu manter aí né É acima dos R$40 por hora E isso é muito bom né Vamos ver se ele continua assim nessa parte da noite Pra gente conseguir bater um Um bom faturamento nessa Sexta-feira R$4 e R$49 E eu tô aonde gente? Aqui no centro de Curitiba tá Ó começando a chamar as corridinhas aqui No negocia Só o negocia E o plus ativado tá gente Agora é aquele horário tá gente Até aparece algumas corridas ali ó Pagando mais de ó R$19 Pagando R$2,65 Dando 30 minutos Não ainda não Tentar ver se eu pego uma corrida aqui no Plus agora tá gente Tá com dinâmica já ó Na cidade aqui Ui ui Maracanã Não quero A não ser que seja no plus Ó onde eu tô aqui ó Tava com dinâmica aqui também Agora saiu a dinâmica daqui A dinâmica ficou só aqui na região do centro Mas eu tô bem próximo do centro aqui tá gente Então é uma das coisas que eu sempre falo nos vídeos E repito pra vocês né Estar bem posicionado Vai te proporcionar boas corridas Então Esse horário do final da tarde gente A maior demanda está no centro da cidade Não tem como você querer fazer corridas Com valores Tanto por KM Como valores altos Que vai chamar aqui na região do centro Querer fazer em outros lugares nesse horário Então Se posicionar bem Vai fazer diferença no seu resultado Beleza Agora eu vou aguardar chamar aqui a boa Pra gente continuar né Agora conseguimos ultrapassar os 200 reais Eu vim com uma corrida do Do InDriver Então fizemos 162 na 99 E na InDriver eu fiz mais uma de 25 Na 99 Sai da frente agora E na InDriver Fizemos aí 54, 88 Então 55 com 62 207 reais Tá gente A InDriver agora está desligada Tá meu povo Eu deixo a InDriver desligada nesse horário Pra eu tentar pegar alguma coisa aqui no 99 Plus Não está chamando Porque como eu já falei pra vocês Quando está com dinâmica É bem mais difícil Chamar o 99 Plus né Mas também A hora que ele chama As corridas geralmente Valem bastante a pena Espero que não demore tá gente Pra chamar Agora são 5 horas ali ó Até chamou a corrida aqui No 99 Plus Eu aceitei a corrida 44 reais e pouco Pagando 4 reais o quilômetro 4 e 15 o quilômetro Mas o passageiro cancelou As corridas estão aparecendo aqui Apareceu mais uma de 36 Mas estava pagando 3 reais o quilômetro Dando mais de 40 minutos a corrida Eu não quis fazer E eu tô vendo que as corridas Estão chamando mais aqui no centro Tá gente Então eu vou me deslocar mais ali pro centro Porque provavelmente o passageiro Cancelou essa corrida do 99 Plus Que apareceu pra mim aqui Por causa da distância né Estava dando 8 minutos Pra buscar o passageiro tá gente Por isso que eu acho que ele acabou Cancelando a corrida Beleza Então eu vou me deslocar mais ali Perto do centro Pra ver se eu consigo pegar uma boa logo ali né Pra não perder tempo também né Eu desliguei o 99 Negocia tá gente Pra tentar forçar o aplicativo A me mandar a corrida dos 99 Plus Agora que tá com dinâmica Chamou né Uma corridinha aqui ó 30 reais dando 30 minutos Pagando 4 reais e pouco quilômetro Pra vocês verem ó Eu vou buscar ó Tô longe do passageiro 9 minutos Mas eu vou buscar aqui E vou deixar aqui no Água Verde Vou continuar nessa região aqui De dinâmica E vamos ver se o passageiro Não vai cancelar tá gente Até nós chegar ali Porque como eu falei Eu tô ainda distante Eu tava deslocando aqui Em sentido centro Mas acabou chamando Essa aqui Eu vou fazer essa de 30 reais Queria pegar uma corrida Um pouco mais longa Mas eu acho que agora O negócio é eu pegar Essa corrida de 30 aqui Fazer ela E Ficar pela região E quem sabe Aí próximo a mais 6 horas A tarde 6 e pouco Tentar esticar um tiro longo Aí né Com o 99 Plus Uma corrida aí Acima de 50 reais Vamos ver se a gente consegue pegar Beleza Pra dar uma alavancada Nos ganhos Tá gente 7 e meia né 7 horas e 20 minutos De trabalho E até o momento aí A gente já fez 268 com a 99 Mais 54 Quase 55 E com A Indriver 323 E pouquinho A dinâmica já sumiu Aqui do centro Né gente Agora já começa a chamar Até 99 Plus 10 minutos Pra buscar 23 Pra levar Por 22 reais Indo lá Pro Capão Da Embuia Esperava se chama Alguma coisa melhor Aqui né Ou se acaso Essa dinâmica Acaba voltando Hoje acabou Que a dinâmica Ficou aqui Mais pra cima E não tá Aqui no centro Nesse horário 27 e meia Mas como A gente sabe Nessa dinâmica Da 99 Ela é oscilante Às vezes ela pode Até voltar Aqui pro centro Tô bem aqui Na praça Rio Barbosa Tá gente Na praça Rio Barbosa Aguardar um pouquinho Aqui ver se chama Uma próxima corrida 11 horas e 3 minutos Depois das 9 horas Da noite Tá gente Foi bem devagar Não consegui O rendimento Que tava tendo Durante o dia Era 10 e 10 Era que chamou A corrida De 46 reais Foi até a última Corrida que eu fiz Aqui né Ali 46 reais Vindo aqui Pro É perto De cercado Aqui na Tatuquara Essa região Aqui assim Deixei o passageiro Ali Atravessei pra cá Eu vim Porque como Hoje é uma sexta-feira Tá gente É um horário Que geralmente O pessoal Às vezes acaba Pegando alguma corrida Em sentido centro Pra algum barzinho Alguma coisa Mas as corridas Que tá aparecendo Aqui As opções Só opções Horríveis Não dá Em driver Também tá ligado Mas também Não aparece Nada de bom Depois das nove Então ficou bem devagar O movimento Deu uma caída Bastante A temperatura Caiu também Bastante A gente tava A 25 graus Agora tá 14 pra 15 Acho que isso Deu uma Calmada também No pessoal Que ia sair A noite aí né Mas agora Eu tô esperando Aqui uma corrida Já faz uns Cinco Quase dez minutos Que eu tô aqui parado 11 e quatro Agora Vou esperar até 11 e dez Mas se a casa Não chamar nada Aqui Eu vou me deslocar Vou pegar a BR Aqui Vou sair ali na milha E vou tentar Ir mais ali Pinheirinho Capão rasa Aquela região Pra ver se eu consigo Pegar alguma coisa Pra ver se eu consigo Bater aí O kit pelo menos Não tá um faturamento Ruim Lembrando que nós Estamos numa sexta-feira É um dia bom De trabalhar Mas aí caminhando Lá pra final de mês Então essas Essas semanas Assim já não é Um faturamento legal Como no começo do mês Mas eu esperava Bater o kit 500 Com mais facilidade Do que tá sendo Tá gente Tá faltando aí Cinquenta e seis reais Pra gente bater o kit E vamos ver se a gente Consegue correr atrás E bater aí Pra antes de fechar As doze horas Tá gente Quero trabalhar hoje Doze horas Passar e se passar Passar bem pouquinho E daí amanhã também Trabalhar aí Mais umas doze Treze horas Domingão pegar firme também E vamos ver como vai ser O final de semana Beleza Mas vamos aguardar Que o esse chão Mais uma corridinha aqui Agora são onze e seis Vou esperar até onze e dez Não chamar Eu vou deslocando ali Pra ver se eu consigo Pegar alguma corrida Mas o interessante Tá gente Que como a demanda Não tá tão alta Vocês podem ver Aqui na região central Que geralmente Na sexta-feira Esse horário tem dinâmica Hoje não tem Tá tendo aqui Uma dinâmica Que a gente não sabe Nem se é uma Dinâmica real Deixa eu ver Que apareceu Alguma coisa No driver aqui Mas não é nada Tem uma dinâmica aqui Dinâmica Não é por causa Que apareceu a dinâmica Que ela vai começar A chamar a corrida Agora são onze e cinquenta e nove E eu acabei ali do No posto que eu tava esperando Ali corrida Acabei pegando a corrida Dali do posto Indo ali pro Osternak Voltando mais pra trás Da onde eu queria vir Naquele sentido centro Dali eu acabei conseguindo pegar Essa pela em driver Tá gente E daí consegui pegar Mais uma da em driver Vindo ali do Osternak Vindo ali no Chaxim E aí eu acabei finalizando A corrida aqui A dois quilômetros de casa Na Cristiano Estrobo E como vocês podem ver Tá gente Não tem dinâmica Muita dinâmica Esse negócio assim Então ali no centro Agora que apareceu Uma pequena dinâmica ali E aí eu optei por Já que eu tava próximo de casa Finalizar o dia de hoje Dando um pouquinho menos De doze horas de trabalho Do horário do almoço pra frente Quando eu comecei Tava muito bom Tava uma demanda Boa Mas depois E no final da noite Aí acabou que Caiu né Depois das nove horas da noite Pelo menos pra mim O movimento caiu bastante E aí ficou bem mais difícil De conseguir atingir aí né A minha meta Mas vamos ver Quanto foi o nosso faturamento Em driver Opa tá zerado Que acabou de passar Da meia noite né Oitenta e sete E vinte e oito Então vamos colocar aqui né Oitenta e sete ponto e vinte e oito E noventa e nove Vai ter que clicar aqui também Porque também passou da meia noite Trezentos e oitenta e nove e quarenta e três Então trezentos Mais trezentos e oitenta e nove Ponto quarenta e três Então hoje a gente fechou o dia aí né Em quatrocentos e setenta e seis E setenta e um Então deu praticamente aí Média de quarenta reais por hora No dia de hoje Mas eu comecei o dia aí Com a média acima né Tava girando em torno de entre quarenta e cinco E cinquenta reais a hora Hoje a gente rodou aí Duzentos e vinte e oito quilômetros né Duzentos e vinte e sete ponto nove Vamos dividir aqui pra ver quanto ficou o KM Divididos por duzentos e vinte e oito Nosso KM ficou em dois e dez Dois e nove ali E o carro marcou quatorze ponto três Então vamos dividir aqui Duzentos e vinte e oito Divididos por quatorze Vezes cinco E setenta e nove Agora tá gente Que é o preço que eu paguei no combustível ali Então hoje a gente gastou aí né Uma média de noventa e quatro reais De combustível pra fazer esse valor É gente Então esses foram os números de hoje né Da sexta-feira Vamos ver como que vai ser o sábado Espero que a dinâmica que a noventa e nove Economizou no dia de hoje Ela libere amanhã Vamos ver né Tomara Mas agora descansar Que amanhã tem um novo dia Pra gente enfrentar novamente Beleza Gostou do vídeo? Deixa aquele like Não é inscrito no canal ainda Aproveita e se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo Que eu vou postar Fiquem com Deus Boas corridas E até o próximo vídeo